OI, AMIGÃO. Posso sentar aí contigo? Como é que está isso aí? Está bem. Posso dar uma olhada? Para ver o estrago? Olha. Ganhou uma cicatriz de guerra. As gatas se amarram nisso, sabia? Pois é. Bom, meu pai era... Um cara, assim... Muito durão. Sabe? E... Ele me batia quando eu era menino. E ontem quando... Quando você se machucou. Eu fiquei com muito medo. Olha só... Se você quiser jogar beisebol... Eu vou lá e levo você. Mas se você não quiser jogar... Está tudo bem. Seja como for. Eu vou estar sempre do seu lado, tá? Eu só... Só quero que você seja feliz. Eu acho que vou tentar mais uma vez. É? É. Então pega... Suas coisas lá. Mas... E se alguém me acertar com a bola de novo? É... Bom... Você sabe como é o beisebol, não é? É... É normal... Levar uma bolada no beisebol. Mas... Se te acertarem duas vezes... Você pega eles no final do jogo. Entendeu? Tá. Mas... Não conta isso pra sua mãe não, hein, garoto? Tá bom. E aí, como foi? Você ganhou? Não. Perdemos de 12 a 1. Mas eu peguei uma bola aérea. Uhul! patents pra ela... I... Gotta feel... Oh, in my blood... She... Was carried up... Into the clouds... I... Up... Up... Below... Ele... Up... Up... It... Up... Large... Öz... Up... Up... Você está esperando o que para entrar? E aí, Riggs? Está esperando o que para entrar? Vem!